Nesse momento, o helicóptero Águia da Polícia Militar do Grupamento Aéreo de Joinville está levantando voo aqui da 2ª Companhia da Polícia Militar em Guaramirim. Lá dentro estão técnicos da Defesa Civil aqui do município e da região e também a tripulação do helicóptero e vão sobrevoar a região da Vila Frentas em Guaramirim onde houve novos deslizamentos por causa da chuva forte de hoje. Serão feitas também imagens aéreas para compor informações no documento que será enviado para a Defesa Civil do Estado para as devidas providências. Sabemos já que houve um empenho de mais R$ 1.508.000 para que sejam investidos na recuperação da SC-108 na Vila Freitas. Repórter Jaraguá Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá, a gente faz para você.